Peixe lua, maior peixe ósseo do oceano, pode passar de duas toneladas, tem uma das carinhas mais esquisitas dos mares. Esse animal é extremamente diferente, ele nada muito devagar, come águas vivas, tem uma carne tóxica, são poucos animais que predam esse peixe. Focas e orcas brincam o peixe lua, arrancam pedaços dele, acabam mal ali, mas o objetivo não é comer, a natureza é incrível ou não é?